e aí 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 ela tá um pouco mais baixa mesmo acho que a é no tamanho normal assim acho que eu não fico nem de ponta de pé eu vou ter que ficar de um pé só assim na ponta os dois e aí a gente pega primeiro uma galerneta ali que eu pego a mãe eu de boa tá engrenado aqui eu não sei nem o que bater a moto e a moto pega nunca nem viu nunca nem vi caralho é muito estranho que a miragem era cá na frente assim tá ligado aqui assim ligou agora pronto liguei caralho maluco E aí e aí caralho maluco a moto é alta aí e meu bom Vamos lá. 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 Vamos lá.